E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca trazendo pra você mais um vídeo aí dos updates do Fuso Horizon 4. A gente está no update 34. A gente vai dar uma olhada nas novidades que estão chegando aí nos próximos eventos sazonais. Destaque para esse Porsche aí. A gente vai ter dois carros novos, pelo que eu fiquei sabendo, tá? A gente vai olhar aqui instantâneo mesmo. Eu não tinha visto antes os carros. Eu estou mostrando a imagem aí do Porsche que vai chegar pra gente. Pra você não dar uma desanimada, é um carro bonito. Eu tô vendo que é um carro meio que semi-pista. Tomara que ele não seja tipo os 911 que a gente pega aqui no jogo. Eles chegam pra gente nerfados, né? Tomara que seja um carro bom. É um carro que tem uma pegada semi-pista, como você está vendo aí. A gente vai ter também um Pontia que é 1968. Já esse carro eu não curti muito, né? Eu sou fã de Porsche, então eu destaquei esse carro aí pra você. Show de bola? Vamos dar uma olhada lá nas novidades que estão chegando aí nos próximos eventos sazonais. Beleza, pra quem é novo aqui no canal, vou te mostrar tudo que vai chegar pra gente de desafios pra gente resgatar carros. Que vão ser a partir da próxima quinta-feira, tá? Esse vídeo aqui, pra quem tá vendo hoje, quinta-feira, a gente ainda tem um desafio, se eu não me engano, é de primavera, né? Então a gente vai fazer esse desafio de primavera de hoje. Aí na semana que vem que começa o update 34, que vai vir esses desafios aqui. E de cara, a gente já vai poder pegar esse Porsche novo aí que tá chegando, o semi-pista antigão. Esse Porsche eu não conheço a história dele, mano. Achei muito bonito, principalmente a traseira dele, tá? Pra quem não sabe, aqui no Forza Horizon 4 a gente tem quatro estações, tá? Verão, outono, inverno e primavera. Toda quinta-feira a gente tem desafios das estações de ano. Como você está vendo aqui, na próxima quinta-feira você vai ter os desafios de verão. Quando você vai fazendo os desafios que eu vou te mostrar aqui, você vai aumentando a sua porcentagem. Quando você chega a cinquenta por cento do desafio de verão, você leva o Porsche novo que tá chegando. Eu acho que esse carro vai ser bom. Tomara, cara. E se você completar oitenta por cento, já tá legal esse evento de verão aqui. Cinquenta por cento a gente vai ganhar um prêmio bacana. Eles não colocaram aqui pra gente um Dodge Viper 2008, né? No último desafio, tava meio que mal distribuído, né? Agora aqui tá legal. O pessoal vai animar de fazer cinquenta por cento pra pegar esse Porsche aí. Então, pra verão, se você fizer cinquenta por cento, leva o Porsche. Fez oitenta por cento do evento de verão, aí você leva esse outro carro SD1. Que parece ser um carro legal também na classe A. Ali você tá vendo no canto esse degradê meio rosa com roxo. Isso aí, se você completar cinquenta por cento, você ganha passe do backstage. O passe do backstage serve pra você resgatar os carros que tem lá no backstage. Tem um vídeo aí no canal mostrando os carros que compensa você pesquisar, você pegar no backstage. É só você ir no painel do canal, lá tem uma lupinha. Clica na lupinha e escreve backstage que vai aparecer pra você os carros que eu recomendo você pegar no backstage, caso você tenha dúvidas. Esse em degradê e esse rosa com roxo, ele já representa todas as estações. Ou seja, você tem todas as estações, as quatro estações, pra você acumular pontos, pra você resgatar um ponto do backstage, completando os cinquenta por cento. E se você fizer oitenta por cento dessa lista do festival, esse festival playlist, se você fizer oitenta por cento, você ganha o Toyota Trueno. Então você tem quatro estações pra você acumular pontos, pra você levar o ponto do backstage e o Toyota, beleza? Já o evento de verão, você só completa cinquenta por cento fazendo o evento de verão, tá? E oitenta por cento do verão, você tem que fazer na estação de verão. Então você tem uma semana pra você completar isso aí. Lembrando que eu sempre trago aqui no canal os desafios e eu trago as tunagens pra você carregar e fazer todos os desafios. Lembrando que eu fui pra equipe FRF e a minha gamertag agora é FRF MUCA. Beleza, aqui a gente tem... Isso aqui é muito fácil de tirar foto. Aqui tem uma loja do Forza Tom, beleza? Aqui na loja do Forza Tom, a gente só pode entrar aqui quando começar na próxima quinta-feira, tá? Mas geralmente é bom ficar ligado aqui, porque aqui dentro sempre tem algum carro legal pra você resgatar com os pontos do Forza Tom. Na sequência dos eventos de verão, aqui a gente tem alguns desafios do Forza Tom que você vai fazendo durante a semana. Você vai resgatando pontos aqui do Forza Tom pra na loja do Forza Tom você comprar carros que vêm de lá, tá? Se tiver algum carro que não é muito legal, que você não gosta muito, guarda seus pontos do Forza Tom porque sempre aparece um carro top. Aqui a gente tem corridas online em equipe, você corre com a sua equipe contra os bots e você concorre a uma... Se você vencer, né, sua equipe vencer, você ganha uma Lamborghini Veneno. Excelente carro pra colecionar, não é um carro muito bom no modo online, tá? Veio meio que nerfado a aderência e motor. Aqui a gente vai ter um desafio de exibição. Todos esses desafios aqui você acumula pontos, aí você vai subindo a porcentagem do evento de verão. Chegou a 50% você ganha aquele carro, chegou a 80% você ganha outro, tá? Aqui também a sequência de evento de verão, tá? A gente tem um evento aqui de jogos pra você ganhar um Bentley Continental Edição Forza que infelizmente ele não veio muito legal pra gente. Eu acho que esse carro veio nerfado, tá? Porque ele é muito bom, só que aqui no jogo ele tem muita aderência mas não responde muito na hora que você vai levar pra uma corrida de velocidade. Aqui a gente tem três eventos, tá? Todos esses três eventos aqui a gente ganha Super Wheelspin, tá? Placa de perigo, radar de velocidade e área de velocidade. Aqui a gente tem uma corrida pra gente ganhar esse Volkswagen que talvez seja bom na classe B, classe A, por aí. Que não é a classe que eu tô muito acostumado. Pra quem não tem, vale a pena pegar, tá? Aqui a gente tem uma corrida, acredito que é corrida de rally pra gente ganhar esse HSV GTS. Bacana esse carro aqui, tem muita gente que quer esse carro. Eu não sei como é que ele tá no leilão, tá, galera? Eu vi que o pessoal tava querendo esse carro, agora é a oportunidade. Aqui a gente tem uma corrida de rua pra gente concorrer aqui. Quem vencer a corrida de rua vai levar essa Ford Raptor aqui. É um carro bacana. No começo do jogo eu gostava muito de correr com esse carro aqui na classe A, corrida de cross, tá? Aqui no canto a gente tem dois desafios aqui, tá? E aquela corrida em equipe, esses dois aqui, e os jogos, esses aqui, esses jogos aqui também, são corridas online, tá? É essencial pra você aumentar os seus pontos aí. Tem um pessoal que fala, muco, eu fiz tudo e só chegou a 75%. Só que ele não fala que ele não fez isso aqui, e nem isso aqui, nem a outra corrida, né? Porque às vezes a pessoa não tem a Live Gold, quem joga no Xbox, tá? Então, tem que falar se você fez isso aqui ou não, tá? Esse primeiro aqui são os rivais mensais. Eu já falei sobre o modo rivais, tem um vídeo aí falando sobre o modo rivais, tá? Isso aqui é rivais mensais, você tem que dar uma volta sem bater na parede, aí você completa isso aqui. Isso aqui é a ranqueada, tá? Você entra no modo ranqueada, aí quando ela liberar pra você, aí você libera isso aqui, tá? Quando isso aqui ficar dourado é porque você completou. Se não ficar dourado é porque você tá fazendo alguma coisa errada, beleza? É evento de verão, tá bacana, tá divertido. Ainda bem que colocou aquele carro nos 50%. Se aquele carro tivesse aqui no meio, ia ser chato, mas eu gostei desse aqui, tá bacana. Agora a gente vai ter no próximo evento que vai ser de outono. Tá vendo aqui que esse aqui, ó, que é meio rosa com roxo, tá vendo que ele continua os mesmos prêmios? É porque as quatro estações valem pra ele, tá bom? Então, os pontos que você fez aqui no verão, no outono, vai acumular aqui, beleza? Já aqui é o próprio evento de outono, tá? Então, completando 50%, você vai levar um prêmio aqui do backstage pra você resgatar um carro bacana isso aqui, porque agora a gente tem muito carro legal no backstage. Então, tá valendo a pena, tá? 80% a gente vai levar a VUCA MR. Colocou um carro legal. Gostei desse evento de outono aqui, tá? Aqui a gente tem desafios pra tirar foto. Ficou dourado, vai aumentar aqui e vai aumentar aqui um pouquinho, tá? Aqui tem a loja do Forza Tom e os desafios do Forza Tom. Tá vendo que tem 1 barra 4? Isso aqui são desafios do Forza Tom pra você ganhar pontos, tá? É bacana isso aqui e ajuda a crescer seu nível aqui e aqui também. Na sequência do evento de outono, a gente tem essa corrida em equipe pra você ganhar essa roupa aqui. Bacana, eu gostei dessa roupa aqui, gostei da cor dela. Legal, se você quiser essa roupinha aqui, é só participar de uma corrida em equipe. Eu não sei se sua equipe precisa ganhar, tá? Eu sei, eu vejo o pessoal falando que esse evento aqui pra você ganhar a BMW M5 88 edição Forza, que é um carro que eu acredito que é muito... até na roleta ganha fácil isso aqui. O pessoal fala que não precisa ganhar, só de participar dos jogos você já ganha, tá? Agora eu não sei esse aqui. Aqui a gente tem os 3 desafios, né? Placa de perigo, radar de velocidade, área de velocidade pra você ganhar super willspe em pontos do evento de outono. Na sequência de evento de outono, a gente tem essa corrida aqui de velocidade. Com certeza vai ser classe baixa. Essa corrida aqui você vai ganhar um Toyota Celica 94, tá? Pra quem não tem Lamborghini Centenário aqui pra você ganhar fazendo uma corrida de rua. Principalmente pra quem tá começando agora no Forza Horizon. Excelente carro pra você correr na classe S2 na chuva, tá? Essa aqui eu acredito que é uma corrida de rali pra você ganhar esse holding aqui. Carro diferentão, tá? Pra quem não tem é bom. Principalmente pra quem gosta de colecionar. Esses dois eventos aqui são os mesmos, tá? Esses dois eventos aqui eles ficam na estação inteira. Então sempre eles vão valer pontos. Se você terminou o evento de verão, pulou pro outono, você ainda vai estar com os pontos desses dois eventos aqui, tá? É por isso que é muito importante você fazer esses dois aqui. Infelizmente quem não tá podendo jogar online, né? Aí vai complicar um pouquinho, tá? Então faça o máximo possível. Quem tem expansão do jogo, se você tem a expansão da ilha ou do Lego, lá tem desafios de eventos sazonais que você pode acumular pontos aqui, beleza? Na minha opinião, a estação de outono também tá legal, tá divertido. Os dois eventos lá pra você completar 50% e 80% tá ótimo. Até agora eu tô gostando disso aqui. Agora a gente está nos eventos de inverno, né? Pessoal do Forza, como eles estão trazendo dois carros pra gente, né? Eu gostei do Porsche, tá? Eu não vou reclamar não, porque eles estão dando de graça, né gente? Esses carros, eles poderiam ser carros de DLC. Acho que o Forza já passou mais de 150 carros de graça que deveriam ser de DLC pra gente, né? Então vamos dar aí um desconto pra eles, beleza? Olha só, evento de inverno completou 50% mais um ponto do backstage. Ou seja, tem muito carro top no backstage pra você resgatar, tá? Que o pessoal tá vendendo caro no leilão. Daqui um dia os carros vão estar desvalorizados, né? Porque já tá aparecendo muito carro top no backstage. Então é que é a chance pra quem não tem muita grana pra gastar com o carro, tá? 50% você completou aqui dos desafios de inverno. Levou esse ponto do backstage, tá? Então nessa temporada até o inverno aqui a gente já tem três pontos de backstage pra você resgatar, hein? Completou 80%, você vai levar esse Aston Martin aqui que é um carro bonito, bacana pra colecionar. Infelizmente os carros da Aston aqui estão vindo com motor muito fraco. Tomara que o pessoal do Forza dê uma melhorada nesses carros aí que a gente tá vendo que carros como o Ferrari 458 e outros modelos aí estão melhorando aí com o tempo. O McLaren F1 tá muito boa hoje. Tomara que dê uma mexida nesses carros aqui também, tá? Então até que tá legal. Tá legal fazer 80%, principalmente porque eu acho esse carro muito bonito, cara. Aqui a gente tem um evento de foto. Loja do Forza Tom e os desafios. Na sequência do inverno a gente tem uma corrida online pra pegar essa Mercedes aqui, X-Class. Esse carro aqui tá no backstage, tá? É um carro bom. O pessoal gosta muito desse carro aqui em corrida de cross, né? Classe A. Então pra quem não tem, recomendo fazer isso aqui. Se você não quer gastar seus pontos lá no backstage ou então dá uma olhada no leilão porque eu tô vendo que esse carro aqui toda hora aparece. Talvez no leilão ele tá barato também. A gente tem jogos aqui pra gente levar esse Mini. Esse Mini era muito bom no Forza Horizon 3. O carro andava bem. Aqui no 4 eu não vejo o pessoal andando com esse carro não, tá? Então se você não tem, quer colecionar, aqui tem um evento só de participado e você já ganha ele. Aqui a gente tem os três eventos, né? Radar, a placa de perigo, a área de velocidade pra ganhar o Will Spin. Na sequência a gente tem três corridas. Ah, meu irmão, agora sim, né? Tá no nível bacana esse evento. Ih, velho, agora, ó, vai desalorizar, hein? Koenigsegg CCGT. Ixi, o leilão vai ferver com esse carro. Tá bacana, os caras parecem que tá, né? Ford Mustang 69, carrinho legal pra colecionar, hein? Bacana, eu tenho um desse aqui na Classeal. Não sei se é de DLC, um carro bom, hein? Esse carro aqui tem manobra, velho. Rúniga, na minha opinião, nerfado. Esse carro aqui tinha que se tivesse um V8. Tem tanto carro legal, né, cara? Que deveria ter um V8ão. Esse que não tem final é Classe Quebrada. Classe Quebrada é quando o carro, tipo assim, você quer colocar ele na Classe S1. Por exemplo, Classe S1 é 800, né? Ele não chega, né? Ou então você quer colocar ele na Classe S2, que ele tem uma aderência legal. Ele não chega no máximo da S2. Então é Classe Quebrada esse carro aqui. Deveria ter um motor V8 aí, porque a Ford tem muitos motores, né? Poderia disponibilizar pra esse carro aqui. Pessoal brabo, né, cara? Carro bonito, né? Pô, CCGT bacana pra caramba, cara. Carro top Classe S2. Chance de pegar esse carro vai dar uma desalorizada legal no leilão, velho. Quem não tem, cara, não pode perder. Tá bacana esse evento aqui também. Último evento do Update 34, tá? Ó, nas quatro estações você pode completar isso aqui, tá? Já vai... Tá bacana, cara. Essa temporada aí, Update 34, tá bacana, tá? Tem muito carro legal. Aqui, ó, a gente tá no evento agora de primavera, né? 50% levou o Renault Clio. Esse Cliozinho aqui, velho, ele poderia ser melhor, mano. Poderia ser melhor. Os motorzinhos que vêm pra eles é uma pena. Tem uma galera aqui, ó. 80% vai levar bacana. Um carrinho bacana. Quem tá começando agora vai gostar desse carro. Infelizmente, ele veio pra gente com um nível muito alto. Ele não tem muita final. Só é bom, acredito, só no circuito do festival. Se você for levar pra outro tipo de circuito, mano, você vai ter que tirar leite de pedra pra ganhar de um CCGT, né? Porque a questão de velocidade final, esse aqui não tem. Esse aqui tem que ter coragem pra você fazer curvas de alta com o pé embaixo, tá? Ele consegue. Mas, infelizmente, ele veio meio que nerfado. Acho que é de propósito, né? Poderia... Se esse carro aqui desse 330 na S2, a gente poderia considerar ele OP. Mas ele não consegue, não consegue. Aqui a gente tem um evento de tirar foto. Muito fácil pra gente ir completando aqui. Loja do Forza Tom. Na sequência, corrida online em equipe pra gente levar esse Mini aqui que chegou pra gente. Não tancou, não. Não vejo ninguém andando com esse carro aqui no modo online, tá? Carro de colecionador. Aqui a gente tem uma corrida de exibição pra gente fazer pontos ali. Fácil demais fazer isso aqui. A gente tem jogos pra gente levar esse Charger. Três... Aqui são os três desafios, né? Easy demais. Mas... Aqui a gente tem... Ah, uma corridinha aqui, ó. Pra levar o Porsche 906, 66. Cara, carro apelão, viu? Classe S... Eu acho que até na classe A esse carro deve ser apelão, tá? Classe S1. Esse carro aqui, tração traseira. Colossos. Tem uns caras aí que manja, joga bem. Até corrida de circuito não tem como pegar, não. Esse carro aqui é um Shelby Monaco. Pra quem é velho aí no jogo, né? Fado. Mesmo assim, é muito apelão. Aqui você tem um evento pra você ganhar uma roupa de alienígena. Se você acha que você é um ET no Forza, aqui é a sua chance de vestir a roupa, tá? Aqui a gente vai levar esse... Ah, aqui a gente vai levar um novo carro, né? Aqui o último é... Ah, cara, ele não podia estar aqui, né, cara? Ele tinha que estar lá nos 50%, cara. Porque assim ia ficar bem melhor também, né? Por que ele tá aqui? Uma corridinha. Esse aqui é o carro novo, gente. O Pontiac novo. Ele tá aqui e às vezes o cara nem anima de fazer tudo, né? Se ele tivesse ali nos 50%, 80%. Mas tá bom, né? Aqui pisou um pouquinho na bola, mas vamos relevar porque os eventos aí estão divertidos. Mano, então é isso. Eu tô numa expectativa legal pra pegar esse Porsche aqui. É um carro bonitão, cara. Eu achei diferentão. Achei bonito por causa da traseira dele, tá? Tô doido pra testar esse carro. Tomara que venha opções de motores aí pra gente dar aquela mexida legal nele. Beleza? Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon 4 aqui no canal. E até o próximo vídeo. Eniflé, um site totalmente confiável feito especialmente para você que é gamer. Além de diversos periféricos e acessórios de informática, aqui você encontra uma linha completa de PCs gamers com descontos incríveis. Desde o mais simples para rodar aquele seu jogo preferido, até o mais avançado para nunca mais passar dor de cabeça. O site também conta com um sistema integrado, onde você pode montar e personalizar o seu PC com todas as peças que deseja. São inúmeras formas de pagamento, facilitando ainda mais a sua compra. Ficou interessado? Acesse o link na descrição e não esqueça de usar o meu cupom de desconto.